Campeonato Paulista São Paulo e São Bento jogaram no Morumbi Um tal de zagueiro do Tribulou Paulista sentar a trave Primeiro o Miranda, depois veio o Alex Silva O gol saiu pelo chão mesmo Calcanhar do Hugo, Rafinha chutou pensado, acabou passando pro Hugo São Paulo 1 a 0 Hugo, bela jogada do Leandro, que cruzou pra Lenilson O goleiro Rafael até defendeu, mas a bola caiu dentro do gol Lenilson E a dupla Leandro e Lenilson, tava bem Lenilson tirou o gol do Leandro, mas quase marcou de bicicleta Depois o Leandro passou pro Rafinha E foi a terceira bola na trave do São Paulo O Rafinha também tava danado Foi puxado, agarrado, empurrado Mas conseguiu tocar pro Lenilson E fez o terceiro Lenilson, São Paulo 3, São Bento 0 Tempo China É o primeiro cenário Tempo Jesus Tempo na escola Weil ele temou Luga Com Qual